A Guarda Municipal de Paranavaí ganhou na manhã desta quinta-feira mais um instrumento de apoio para as patrulhas no município. Trata-se de um módulo móvel equipado e preparado para o policiamento comunitário nas praças, bairros e distritos de Paranavaí. O módulo móvel será empregado no patrulhamento preventivo nos distritos e também nos bairros aqui da cidade de Paranavaí. Ele é totalmente equipado para auxiliar no trabalho ostensivo e também no trabalho com a comunidade aqui da cidade de Paranavaí. De acordo com o secretário municipal de patrimônio e trânsito de Paranavaí, Jefferson Catelan, o intuito do módulo móvel é aproximar a Guarda Municipal da população. Hoje a Guarda Municipal de Paranavaí recebeu o módulo móvel em parceria com o deputado estadual Tião Medeiros e o prefeito Caique para cada vez mais melhorar a atuação da Guarda Municipal na cidade de Paranavaí junto à comunidade. O objetivo deste módulo móvel é estar atuando em todos os bairros, nos distritos e também nos parques e praças de Paranavaí, fazendo com que a Guarda Municipal fique cada vez mais próxima da população. Legenda Adriana Zanotto